Diretamente Aláudio Responde Lovefuck Alquém que tá pousado em nós Nós é o que é, não é? Isso aí que cê tá vendo E quando eu vou na lacoste sem preto Já pode até fechar a lógica Eu vou derrubar tudo As notas vem e vai Eu tô empilhando os looks As fãs gritando paiva Ocasião de luxo No flash do iPhone Eu passo igual vou Slow motion, flagro, pilantra Só no sussurro Tenta a sorte na minha frente Eu te derrubo Oi, tá ligado? Quem tá noz? É a banca dos vagabundo Que tá botando o jacaré no peito iPhone da moda Leva o estoque a modelo Que no final das contas Quer fudendo pelo Quer viver com MCT Ligeira um ordeiro Carburando a vela Sente nova, não, não Hoje é a meca Mas já foi gol, sapão Polo de camussa Letreiro, fiquei chavão Polo Djokovic Outlet, prêmio Eu fecho a cora De uma cota Que nós vem parando tudo Várias na bota E o bolso como barrigudo Seiscentas gramas Do peso do absurdo Pinjeitão de alto relevo Tá valendo um qualquer Suba lipoco Jacaré toma sereno E as puta joga E nós injeta o veneno De plástico é jack De maçã E deste lado Nós vivendo forgado Marola, marolado Então vai Trava na beleza das puta Que tá do nosso lado Eu só te peço Não, não, não Se apega Que ela adora um pix Passeia na sua mente E desce pro coração Cargurando a vela Sentindo o balão Hoje é a meca Mas já foi gol, sapão Polo de camussa Letreiro, fiquei chavão Polo Djokovic Outlet, prêmio Eu fecho a coração É que a polo Easy fit da cor verde escura E a bermuda Combinando nova edição Pra chavear Hoje eu vou portando Ice Life E o outfit do menor Já custou uns barão Jaguar XZ Passa roncando Na minha quebrada Que hoje eu vou resolver Uma fita ali Junto com o irmão Mesmo a fita Várias caminhadas Foi mó esforço E batalha Pra hoje tá aqui É que no peito A escama é original Senti o pano pesado Que eu encomendei A liguei torta no porte Hoje cês passa a mão É a coleção de crocodilha A cena eu roubei Já dei um salve No Odila Que hoje é só as curas Eu quero lora e morena Muita opção Mas vem com raça Desde cedo Criado Com maloqueiro De chamar selecionada Pra fazer o peão A banca passou Pro ar jogou dinheiro Abisteu o leozinho Com a gerente No passageiro O paiva deu um salve Que é bailão, bailão Eu no kit malandriado Domino a situação E verão esporte Olha o porte Novão Poçante mala Esporte Na vão O ronco acelera O seu coração Calma, bebê É nóis que tá no toque Da situação E elas que é nóis Que solta a voz Que bagunça na quebra De motor veloz Não quer os boy Rende pro corre Não fique em choque Aproveita que hoje É seu dia de sorte Carbura na vela Sem tirar o balão Hoje é a meca Mas já foi gol O sapão O sapão Paulo de cabuça Letreiro Fiquei chavão Paulo de Alcovic Outlet Pra não fechar A coleção A visa que a gerente Vem embora Com o mandraque O vindo da liga Pela É seu bonde Do tonicão Pra quem passava veneno Fumava do prensado Hoje já veio Fumando Aice Avestadores de cadela De estimação Ela vem de outro estado Pra dar pros vilão Para na minha frente De quarto Vai ganhar O sapão As favelado Dominar a cena Em qualquer situação Eu vou Chavão de Juliette Elas posam mesmo Na picada Dos pivete Eu vou Chavão de Nike Bolha Whisky, Red Bull Água que atista As cachorras Carbura na vela Sem tirar o balão Hoje é a meca Mas já foi gol O sapão Paulo de camuça Letreiro Fiquei chavão Paulo de Alcovic Outlet Prêmio Eu fecho Carbura na vela Sem tirar o balão Hoje é a meca Mas já foi gol O sapão Paulo de camuça Letreiro Fiquei chavão Paulo de Alcovic Outlet Prêmio Eu fecho A coleção Diretamente Nós cria Eles confiam E aí Gui Fakissano Taca mais uma Nas pistas